Eli Lopes, belíssimo ponto turístico, belíssimo a você no seu aniversário, belíssimo ponto turístico para o qual você nos leva nesta tarde de terça-feira. Eli Lopes, mais uma vez, boa tarde e parabéns, Eli. Boa tarde, Joelson, boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, esse horário de meio-dia normalmente é quente, só que aqui o ambiente é muito agradável, Joelson. É tranquilo, muito arborizado, e a gente não poderia estar num local melhor no dia do aniversário, que é o Parque Encontro dos Rios, que agora está recebendo um grande presente, a cidade, de modo geral, vai ser beneficiada, que é a revitalização de todo esse espaço. Hoje mais cedo a gente acompanhou como é que estão essas obras e vai mostrar agora para você esse andamento. Veja. De longe, dá para perceber que tem algo diferente por aqui. Trabalhadores e máquinas movimentam o Encontro dos Rios, um dos mais tradicionais pontos turísticos da capital. Até o trânsito nas imediações está sendo modificado, por causa da obra que começou em fevereiro deste ano. O parque vai passar por uma total requalificação urbana e ambiental. A intervenção faz parte da segunda etapa do projeto Lagoas do Norte. O local vai ganhar mais banheiros e seguir as normas universais de acessibilidade. Terá guarda-corpos mais seguros e quiosques reformados. A iluminação também vai ser reforçada, embora não seja aberto para visitação à noite. Para o engenheiro da Semplan, Sebastião Ferraz, a reforma será total e vai mudar todo o parque, proporcionando mais conforto e comodidade para o visitante. A grande mudança é devido à recuperação de toda essa área. Todo parque será objeto de reforma, de uma requalificação propriamente. Então nós temos a melhoria da estrutura física do pavilhão de informações que será adaptado para receber também alguns quiosques para venda de alimentação. A própria informação será mantida lá nesse local com espaço mais adequado e também a construção de uma bateria de banheiros acessíveis, respeitando todas as normas vigentes no país. Temos também a construção de um playground para melhorar ou para atrair mais a criançada e tudo isso voltado para que haja uma melhor integração, proporcionar uma melhor integração do visitante com a natureza e com a beleza do Encontro dos Rios. Apesar de estar em obras, o setor de engenharia colocou placas como essas para orientar os visitantes. O espaço está aberto normalmente à visitação. Afinal de contas, esse é um dos períodos mais bonitos para contemplar este espetáculo da natureza, que é o Encontro dos Rios. Joelse, com esse período chuvoso, o Encontro dos Rios está mais bonito, mais deslumbrante ainda. E olha, como a visitação aqui no parque não parou, apesar das obras, a todo momento chegam visitantes aqui, mesmo nesse horário que a nossa equipe está aqui fazendo ao vivo, a gente abre passagem aqui para os visitantes que vêm contemplar a natureza. E olha, a previsão para o final dessa obra de revitalização do Encontro dos Rios, provavelmente o mês de agosto, quando a gente celebra o aniversário de Terezina, um momento bem propício para esse presente para os terezinenses. Aqui vai ter um investimento superior a 2 milhões de reais. São recursos do Banco Mundial e faz parte, todo o projeto, da segunda etapa do projeto Lagoas do Norte. E a gente vai mostrar agora para o nosso telespectador fotos de como vai ficar o Encontro dos Rios depois de pronto. Vou pedir para os meninos colocarem aí, olha que beleza que vai ficar. O telespectador está vendo aí, já antecipando o mês de agosto, como vai ficar a obra já pronta do Encontro dos Rios, um verdadeiro presente para o terezinense no mês de aniversário aqui da nossa capital. Se já era visitado e mesmo em obra tem visitação, imagine quando estiver pronto e preparado, com tudo novo, como vai ficar aqui esse ponto turístico de Terezina. Para a gente falar sobre esse impacto ambiental nessa região norte da capital, nós vamos conversar com o secretário municipal do meio ambiente, Olavo Braz. Boa tarde, secretário. Aqui a gente já percebe uma diversidade muito grande da flora e que transforma o local num dos mais agradáveis da cidade. Então, o Parque do Rio Puti, ele integra, vai integrar mais definitivamente o projeto Lagoa do Norte, com toda uma série de investimentos de equipamentos urbanos destinados ao conhecimento, ao esporte e ao turismo, sobretudo que é um grande segmento da economia de Terezina. Junto com o Parque do Puti Velho, que já vem o Polo Cerâmico, depois mais em frente já vem o Mocambinho, a Solagoza do Mocambinho, vai vir também o Jardim Botânico, que se situa no Mocambinho, o Parque da Cidade, a Ponte Estaiado, ou seja, uma série de parques ambientais sucessivos no sentido de transformar Terezina, aliás, nem transformar, permanecer Terezina uma bela cidade verde, porque Terezina continua uma linda cidade verde. E incentivar também essa preservação. Sobretudo o incentivar a preservação, não só pelo poder público, mas também a convocação das famílias que amam consideravelmente este espaço. Haja vista que, como você colocou, independente das obras, independente do transtorno na reconstrução desse parque, o turista continua vindo, fluindo normalmente. Isso é uma coisa importante. Haja vista que, se hoje, durante essas chuvas, os rios estão caudalosos, o belo encontro desses dois grandes rios, um que tem 500 quilômetros e o outro que tem 1.500 quilômetros, os dois se encontrando na cidade, durante o verão, o mais bonito aqui é o pôr do sol. Então, quando estiver tudo funcionando, quando a orquestra sinfônica estiver tocando a Ave Maria de Gonô, às 6 horas da tarde, então vai ficar uma coisa assim, sinceramente, deslumbrante. Padrão primeiro mundo, né? Aliás, nós já somos primeiro mundo, viu? Pensando bem, a nossa qualidade de vida na cidade de Terezina não é tão ruim como a pequena parte se coloca de que algumas dificuldades. Dificuldade, todos os lugares têm. Então, isso é uma situação que nós temos que valorizar mais e mais e que Terezina continue verde e continue linda. Obrigada. Conversamos com o secretário do Meio Ambiente, Olavo Braz, enaltecendo essa diversidade da flora aqui do Parque Encontro dos Rios, que continua muito visitado, apesar das obras, viu, Joelson? A todo momento chegam visitantes aqui, porque, afinal, de belezas naturais, o Encontro dos Rios é nota 10. E a gente, vou chamar aqui o Sandoval, para mais perto de mim, Sandoval, para ele encerrar essa nossa participação, brindar aí os telespectadores com essa imagem linda aqui do Encontro dos Rios, do Rio Poti e Parnaíba, que tanto atrai o piauiense, de modo geral, e pessoas de outros estados para vir nos visitar e que vai ficar muito mais confortável e muito mais bonito depois que a revitalização estiver pronta.